Às vezes eu fico pensando Onde você anda Aquele vontade de te encontrar Eu queria ir ver aquele momento O que está gravado na minha mente Mas também que as praças pra mim estão de cerca Sem você não faz sentido sair Quero te encontrar Quero falar O que eu entendo Pelo atorismo Eu fui me apaixonar Ela foi embora Só ficou saudade E doce paixão Não faz pra ver lá O que eu entendo Mas também que as praças pra mim estão de cerca E doce paixão Quero te encontrar Quero falar O que eu senti Pelo atorismo Eu fui me apaixonar Ela foi embora Só ficou saudade E doce paixão Mas valeu a pena Conquistar aquele avião O que eu entendo Quai! Seu app de vídeos curtos Quai! Seu app de vídeos curtos